Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Numa oração que um dia eu pedia Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente Em você, no teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão Nunca mais Foi Deus Foi Deus que me entregou de presente você Foi Deus que me entregou de presente Em você, no teu sorriso No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Foi Foi Deus Foi Deus Foi Deus Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente